Hoje é só um pouquinho Vou ficar de quatro Bota a mão na minha nuca Na sequência do machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me saca peruca, seu filho da puta Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me saca peruca, seu filho da puta Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me saca peruca, seu filho da puta Vai DJ NPC Toca com vontade Seu nome é Larissa Eu adoro seu filho Vai DJ NPC Toca com vontade Toca com vontade Toca, toca com vontade Vou ficar con vontade Tira que com vontade Chama Amém Há Há Mostra ´ Transcrição e Legendas por Quintena Coelho